Se você tem algum problema cognitivo. Vem agora, vamos chamar. Você me ajuda a chamar? Vamos lá? Karine Peçã! Vem cá! Canta pra nós, vai lá! Palmas! Pela primeira vez no programa Viviane Vidmar, Karine Peçã, vai lá! Vou mostrar minha magia, Vou agir com o coração, Vou tentar ser melhor que eu sou. E me diz quem é a estrela, Que mais vai brilhar nesse mundo azul? Deus me diz que sou eu, E eu vou lutar. Como uma estrela, Eu quero sempre brilhar. Como uma estrela, Eu vou lutar até o fim. Música é tudo o que eu sou, A resposta mais linda. Alguém vem me ajudar a conquistar. Música é tudo o que eu sou, Tudo o que eu sou, Posso fazer de melhor. Música é tudo o que eu sou, Acredita em mim, E eu vou vencer. Música é tudo o que eu sou, Como uma estrela, Eu quero sempre brilhar. Música é tudo o que eu sou, Como uma estrela, Eu vou lutar até o fim. Música é tudo o que eu sou, E eu posso fazer mais, Música é tudo o que eu sou, Mas preciso que você possa me ouvir. Acredita em mim, E eu vou vencer. Música é tudo o que eu sou, Como uma estrela, Eu quero sempre brilhar. Música é tudo o que eu sou, Como uma estrela, Eu vou lutar até o fim. Música é tudo o que eu sou, Como uma estrela, Música é tudo o que eu sou, Eu vou brilhar. Acredita, Acredita. Música é tudo o que eu sou, Acredita, Música é tudo o que eu sou, Vem Vitória Ela virou apresentadora agora Apresentadora Aliás, nossa televisão brasileira Vamos lá Programas bons que não existem mais Bolinha, Chacrinha, Italianíssimo Zácaro, Gugu, etc Eu acho que Acho não, certeza Vitória Cury deveria continuar Com o programa Bolinha Programas grandes aí Record, Band Vamos lá Vitória Cury apresentando a Bolinha Eu agradeço muito Tem uma pessoa que me peça isso Há 20 anos Eu vou dizer uma coisa pra vocês Patrocinadores Mas eles entram Eles entram Muitas empresas Me procuram O que elas querem? Que esteja no ar Clara, você está no ar Você sabe muito bem Você tem que fazer o piloto Alguém acreditar em você Aí o que eles querem? A verdade Eu sou muito realista Gente, quem me conhece Eles querem que você Pague o piloto Pra você fazer Eu não preciso Me desculpa Qual foi modesta? Mas eu já carrego o nome Eu mesma gravei o piloto do Moacir Franco Meu cunhado Eu estava no piloto do meu cunhado Quer dizer, ele teve que pagar o piloto No SBT E ele teve que pagar o piloto O Moacir Franco O Moacir Franco Então ele exige que você pague o piloto Pra você ser aprovado E aí sim Vêm os patrocinadores Mas eu acho que Está na hora mesmo Está na hora Vitória Cury Gente Eu estou na torcida Né, Karina? Nós estamos Eu tenho fila de caloros querendo Opa Eu tenho fila de pessoas querendo oportunidade Mas vamos orar Vamos rezar Pedir pra Deus Pedir pra Nossa Senhora Minha mãezinha linda Eu sempre rezo pela Vitória Que um dia ainda vou vê-la lá em cima Que ela é uma das poucas pessoas Que tem no dedo Que merece Merece de verdade Vitória Cury é um bom coração Já ajudou muita gente Já levou muita paulada também Não vou citar nome aqui Nossa Senhora Não, não preciso Pagar advogado Você vai pagar advogado É muito grande a fila Melhor deixar pra lá Karine Peçã Obrigada por ter vindo Eu quero que você venha com mais tempo aqui Pra gente conversar Fazer entrevista no sofá Com o André Fazer uma entrevista bacana com vocês Pra conhecer melhor o teu trabalho Tá E nós vamos encerrar o programa Com todo mundo no palco Todo mundo no palco Porque agora ela vai encerrar Vai fazer o grão final E nós vamos ficar aqui A André e a querida Sempre nos recebendo com muito carinho Janaína Rodolfo Giovana Que eu ouvi praticamente nada Isso Amo essa família TV Sinek Um beijo a todos Vamos lá Karine Peçã Encerrando o programa Viviane Bidimar Vamos lá No romantismo Quando me deparo com seu olhar Sinto algo no meu coração Uma doce emoção Que não dá pra explicar Amor de alma e de coração O mistério de um amor Que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Em todas horas Que estamos juntos Mistério de um amor Mistério de um amor Pra completar a minha história A minha história de amor Todos meus desejos de amor Todos os dias Eu quero estar Bem perto de você Pra te amar Mistério de um amor Que não sei explicar Apenas eu quero te amar O mistério de um amor O mistério de um amor Que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Todos meus desejos de amor Pra completar a minha história Pra completar a minha história A minha história de amor A minha história de amor Todos meus desejos de amor Todos meus desejos de amor Todos meus desejos de amor Eu quero estar Bem perto de você Bem perto de você Pra te amar Mistério de um amor Mistério de um amor Que não sei explicar Apenas eu quero te amar Carine Pessoa! Deus abençoe! Encerrando o programa Seu telefone pra shows é qual, Carine? Fala lá pra todo mundo Instagram é melhor, né? Arroba Carine Pessoa Carine Pessoa E todas as plataformas digitais Quem procura Carine Pessoa Acha as músicas baseadas no Michael Jackson Que eu sou chonada! Quando ela vier aqui pra entrevista Próxima entrevista que ela vier aqui no sofá Nós vamos mostrar a coleção do Michael Jackson Que ela tem Nós vamos mostrar pra vocês E tamo aí, né gente? E eu quero agradecer, Viviane Muito obrigada Vitória, obrigado por tudo Eu fico muito grata Muito feliz Dá uma alegria no coração Estar aqui com vocês, tá? Amém! Vocês são inspiração Deus lhe abençoe E Deus abençoe sempre, né? Sem Deus e Nossa Senhora A gente não é Mãe Aparecida, né? Amém! André Ska Célio Obrigada! Eu que agradeço, Viviane É um prazer ter te conhecido E é um prazer sempre conhecer pessoas do bem Porque a gente vê tanta gente no meio artístico Que quer mandar, humilhar quem trabalha com show Que é o nosso caso Ou com divulgação, né? Porque todo trabalho tem um tempo a ser feito Então tudo tem que esperar A mesma coisa de uma mulher que tá grávida Tem que esperar os meses correto, né? Se for tirar antes, não dá certo Então tem gente que não entende isso Mas nós estamos aqui Para as coisas boas Para conhecer pessoas boas Pessoas igual a Vitória, igual a Viviane Que tem caráter, que tem honra E por isso que a gente tá junto Então parabéns para as duas Vocês merecem tudo de bom na vida de vocês A Viviane acompanha a carreira dela Ela canta italiana assim com uma beleza Veja os vídeos dela Essa aí é maravilhosa Eu quero ir no show A escola que ela teve Pra quem não sabe A Viviane foi esposa do maior Se não o maior O melhor Maestro que nós tivemos Maestro Zácaro A quem eu tiro o chapéu A quem eu gostava Eu falo gostava, gente Mas eu acho nada A quem a gente gosta Uma sumidade, né? Com um pai italianíssimo Aquele programa na Band Incrível E a Viviane fazia parte Sempre fez parte E foi esposa dele Então ela tem uma escola maravilhosa A escola é boa É sim, né? Obrigada E obrigada, Pauli e Rafaela Obrigada Obrigada pelo carinho Parabéns, sucesso a vocês também Obrigada pela visita surpresa Da grande Vitória Cury No programa Viviane Vidmar Aliás, eu vou convidar a Vitória Quando ela quiser apresentar Ela tá convidada Ela pode apresentar Quanto ela quiser Obrigada Só a gente não tem salário Pra dar pra ela Mas quem sabe um dia É A gente tenha um din-din Pra dar pra Vitória Beijo pro Rafael Amo Beijo pro Rafael A Vitória Ó, a titia Tá mandando beijo pra você Até a semana que vem Muito obrigada Toda semana aqui Ao vivo Todas as terças-feiras Às 19h Obrigada A Deus Tchau 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 Tchau